Oi, galera! Quem assistiu meu canal? Tudo bem? Tudo legal? Hoje a gente está aqui no Rio! A gente não faz essa barraca pra gente ficar e olha pra esse Rio! Estamos aqui no Rio, galera. Vai ter um pedido de noivado agora, daqui a pouco, né? A gente vai comer bolo! Tem um bolo ali que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Ali é o Rio, ó! Olha o Rio que legal, ó! Tá vendo? O pessoal ali tomando um banho. Muito bom! Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui estão as meninas se divertindo na barraca. Agora eu vou mostrar pra vocês o bolo. Está aqui a turma se divertindo. Esse aqui é o pequeno Arthur aí. A gente está assim de comer bolo. E aqui está o bolo. Aqui está o bolo. Ó, vai ter um pedido de noivado no estante. Olha que lindo! É lindo! E ao fundo, o som da viola dele, de Jeone Santos. Que é pai dessa pequenininha aqui, aí. Muita gente se divertindo. E aí está mais surpreendente o rio. E aqui o rio. Aqui está o rio, galera. É. Muita gente tomando banho. É, todo mundo. Todo mundo vai ficar aqui pra tomar banho. É. Muito legal! Daqui a pouco vai ter a surpresa pedido de casamento. Já teve o batismo, já aconteceu o batismo. Agora o povo está se divertindo.